Deputado Edmilson Rodrigues, Vossa Excelência quer fazer o comentário agora, aquele comentário. Presidente, só para dizer que hoje, pela manhã, como ontem, a bancada do PSOL esteve integralmente no Senado. Ontem, solidarizando com o manifesto de 270, que hoje alcançou mais de 300 assinaturas, contra a indicação e a nomeação do ministro Alexandre Moraes, ex-ministro, como ministro do Supremo. E hoje estivemos para levar algumas questões que os senadores poderiam fazer, deveriam fazer a ele. Entre elas, que tem a ver com os requisitos constitucionais para chegar à Corte Máxima, à Corte Suprema do país. A Folha de São Paulo, hoje, faz mais uma denúncia contra o ministro. Há plágio de obras de juristas europeus, espanhóis, entre outras coisas que realmente questionam tanto a moral ilibata, quanto a competência e o notório saber técnico-jurídico. De modo que nós temos uma posição contrária e expressamos essa posição hoje. Infelizmente, houve um problema. A segurança tentou impedir que a bancada do PSOL entrasse no Senado, porque nós portávamos as perguntas a serem feitas em pequenos cartazes. Foi necessária uma negociação. Nós achamos uma violência aos deputados do PSOL. E não deixa de ser, indiretamente, uma violência contra a representação do povo nesta casa. Em todo caso, entramos e podemos expressar nossa posição. Muito obrigado.